A novela Meu Bem Meu Mal foi originalmente produzida e exibida pela TV Globo do dia 29 de outubro de 1990 até o dia 17 de maio de 1991, contando com 173 capítulos ao total. Oiê pessoal, no vídeo de hoje iremos relembrar dos atores e atrizes da novela Meu Bem Meu Mal que infelizmente já partiram e deixaram muitas saudades. Mas antes de começar o vídeo já deixa o seu gostei, e se você é novo por aqui já se inscreve no canal. Então agora sem mais delongas bora pro vídeo. Marcos Paulo Marcos participou interpretando André. O ator paulista faleceu no Rio de Janeiro, nos deixando no dia 11 de novembro de 2012, partindo aos 61 anos de idade. O ator se foi infelizmente vítima de embolia pulmonar. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2008 na novela Desejo Proibido, produzida pela Rede Globo. Ionah Magalhães Ionah participou interpretando a Valentina Venturini. A atriz carioca faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de outubro de 2015, nos deixando aos 80 anos. A atriz infelizmente partiu vítima de uma sépice pós-operatória. Um dos seus últimos trabalhos na televisão foi em 2013 na novela Sangue Bom, produzida e exibida pela Rede Globo. Tales Pan Chaco Tales participou interpretando Henrique. O ator paulista faleceu em São Paulo, nos deixando no dia 2 de outubro de 1997, partindo aos 40 anos de idade. O ator se foi infelizmente vítima de complicações da AIDS. Um de seus últimos trabalhos na TV foi no mesmo ano da sua partida, na novela Os Ossos do Barão, exibida pelo SBT. Armando Bogos Armando participou interpretando Felipe Melo. O ator paulista faleceu em São Paulo no dia 2 de maio de 1993, nos deixando aos 63 anos de idade. O ator faleceu vítima de leucemia. Um de seus últimos trabalhos na TV foi no mesmo ano da sua partida na minissérie Sex Appeal, produzida e exibida pela Rede Globo. Ariclê Pérez Ariclê participou interpretando a Rosemarie. A ator paulista faleceu em São Paulo, nos deixando no dia 26 de março de 2006, partindo aos 62 anos de idade. Infelizmente, a atriz se foi após cair da janela do seu apartamento. Um de seus últimos trabalhos na TV foi no mesmo ano da sua partida na minissérie JK, exibida pela Rede Globo. Zilda Cardoso Zilda participou interpretando a Elza. A atriz paulista faleceu em São Paulo, nos deixando no dia 20 de dezembro de 2019, partindo com os seus 83 anos de idade. A atriz se foi de causas naturais. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2000 no programa Você Decide, exibido pela Rede Globo. Jorge Dória Jorge participou interpretando o Emílio. O ator carioca faleceu no Rio de Janeiro, nos deixando no dia 6 de novembro de 2013, partindo aos 92 anos de idade. O ator se foi vítima de infecção respiratória. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2002 na novela Malhação, exibida pela Rede Globo. Guilherme Caram Guilherme participou interpretando Porfírio. O ator carioca faleceu no Rio de Janeiro, nos deixando no dia 7 de julho de 2016, partindo com seus 58 anos de idade. O ator partiu em decorrência da chamada doença de Machado Joseph. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2005 na novela América, produzida e exibida pela Rede Globo. Mila Moreira Mila participou interpretando a Bianca. A atriz paulista faleceu no Rio de Janeiro partindo no dia 6 de dezembro de 2021, nos deixando aos 75 anos de idade. A atriz infelizmente se foi vítima de parada cardíaca. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2016 na novela A Lei do Amor, produzida pela Rede Globo. Monique Alves Monique participou interpretando a Luciana. A atriz carioca faleceu no Rio de Janeiro, nos deixando no dia 29 de agosto de 1994, partindo aos 32 anos de idade. A atriz partiu vítima de leucemia. A novela Meu Bem, Meu Mal foi um de seus últimos trabalhos na TV. Françoise Forton Françoise participou interpretando a Marcela Miranda. A atriz carioca faleceu no Rio de Janeiro no dia 16 de janeiro de 2022, partindo aos 64 anos de idade. A atriz infelizmente se foi vítima de câncer. Um dos seus últimos trabalhos na TV foi em 2019 na novela Amor Sem Igual, exibida pela Record TV. Sérgio Viotti Sérgio participou interpretando Toledo. O ator paulista faleceu em São Paulo, nos deixando no dia 26 de julho de 2009, partindo aos 82 anos de idade. O ator nos deixou vítima de ataque cardíaco. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2007 na novela Duas Caras, exibida pela Rede Globo. Maria Estela Maria participou interpretando a Gisela apelidada de Gigi. A atriz paulista faleceu em São Paulo, nos deixando no dia 6 de julho de 2017, partindo aos seus 75 anos de idade. A causa da sua morte não foi revelada. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2010 na novela Passione, exibida pela Rede Globo. Castro Gonzaga Castro participou interpretando o delegado. O ator paulista faleceu no Rio de Janeiro no dia 2 de outubro de 2007, nos deixando aos 89 anos de idade. Infelizmente o ator se foi vítima de falência múltipla dos órgãos. Um dos seus últimos trabalhos na televisão foi em 2006, na novela O Profeta, produzida e exibida pela Rede Globo. Cláudia Magno Cláudia participou interpretando a Eulália. A atriz carioca faleceu no Rio de Janeiro, nos deixando no dia 5 de janeiro de 1994, partindo aos 35 anos de idade. A atriz infelizmente se foi vítima de complicações da AIDS. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 1993 na novela Sonho Meu, exibida pela Rede Globo. Dante Rui Dante participou interpretando o Rubem. O ator faleceu em São Paulo, nos deixando no dia 26 de fevereiro de 2008, partindo aos 82 anos de idade. A causa de sua morte não foi revelada. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 1993 na novela Sangue do Meu Sangue, exibida pela extinta TV Exilcior. Elias Glazer Elias participou interpretando o Genaro. O ator paulista faleceu no Rio de Janeiro, nos deixando no dia 16 de maio de 2015, partindo aos 81 anos de idade. O ator infelizmente partiu vítima de broncopneumonia, decorrente de uma queda acidental. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2014 na novela Buggy Ugg, exibida pela Rede Globo. Fábio Junqueira Fábio participou interpretando o detetive. O ator paulista faleceu no Rio de Janeiro, nos deixando no dia 20 de novembro de 2008, partindo aos 52 anos de idade. O ator infelizmente se foi vítima de câncer no cérebro. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2004 na novela Escrava Isaura, exibida pela Record TV. Felipe Caroni Felipe participou interpretando o vizinho de Elza. O ator paulista faleceu no Rio de Janeiro, nos deixando no dia 27 de março de 1995, partindo aos 74 anos de idade. O ator partiu infelizmente vítima de câncer no esôfago, o qual ele já lutava há alguns anos. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 1993 na novela Mulheres de Areia, exibida pela Escrava Isaura. Tinta Rede Tupi George Otto George participou interpretando o Joãozinho. O ator paulista faleceu em São Paulo, nos deixando no dia 4 de agosto de 1991, partindo aos seus 36 anos de idade. O ator se foi vítima de infarto. A novela Meu Bem, Meu Mal foi seu último trabalho na TV. Enriqueta Brieba Enriqueta participou interpretando a dona pequenina. A atriz barcelonense naturalizada brasileira faleceu no Rio de Janeiro no dia 18 de setembro de 1995, partindo aos 94 anos de idade. A atriz se foi vítima de infecção pulmonar. Um dos seus últimos trabalhos foi em 1993 na novela O Mapa da Mina, exibida pela Rede Globo. Lícia Magna Lícia participou interpretando a dona Lulu. A atriz mineira faleceu no Rio de Janeiro no dia 3 de julho de 2007 aos 98 anos de idade. A atriz faleceu vítima de falência cardíaca. Um dos seus últimos trabalhos nas telinhas foi em 2006 na novela Cobras e Lagartos, produzida pela Rede Globo. Milton Moraes Milton participou interpretando o Couto. O ator cearense faleceu no Rio de Janeiro nos deixando no dia 15 de fevereiro de 1993, partindo aos 62 anos de idade. O ator se foi infelizmente vítima de insuficiência cardíaca. Um dos seus últimos trabalhos na TV foi em 1991 na novela O Dono do Mundo, produzida pela Rede Globo. Miriam Pires Miriam participou interpretando a Matilde. A atriz carioca faleceu no Rio de Janeiro nos deixando no dia 7 de setembro de 2004, partindo aos 77 anos de idade. A atriz nos deixou infelizmente vítima de toxoplasmose. Um dos seus últimos trabalhos na TV foi em 2004 na novela Senhora do Destino, exibida pela Rede Globo. Thelma Heston Thelma participou interpretando a Zoraide. A atriz goianiense faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de dezembro de 2012, partindo aos 75 anos de idade. A atriz se foi vítima de câncer. Um dos seus últimos trabalhos foi em 2011, na novela Aquele Beijo, produzida pela Rede Globo. Turíbio Ruiz Turíbio participou interpretando o seu Rodrigues. O ator paulista faleceu em São Paulo nos deixando no dia 25 de julho de 2020, partindo aos 90 anos de idade. O ator infelizmente partiu vítima de um AVC. Um dos seus últimos trabalhos na TV foi em 2010 na novela Araguaia, exibida pela Rede Globo. Obrigado por assistir, eu fico por aqui, tchauzinhos.